Fala galera, estamos aqui no The Isley com o Carnotauro do Terror, muito inspirado naquela ave do terror pré-histórica. Saca uma fotinho aí pra comparar? Muito parecida, né? Ei, mas tu é feio demais, viu? Só que claro, a coloração é um pouco chamativa, porque estamos em tryhard aqui na dificuldade máxima, chamando atenção mesmo de todo tipo de predador. Pra gente, né, lutar e caçar. Até porque, como o nome já diz, é Carnotauro do Terror, então a gente tem que tacar terror nessa ilha. É verdade. Mas estamos sozinhos aqui por enquanto, então vou dar aquela exploradinha pra tentar encontrar alguma coisa e claro, já iniciar a nossa caçada sinistra. Olha o que tem ali no meio da floresta. Acabou de correr e acredito que não está sozinho, porque escutei vários dinossauros aqui perto do pântano. Ainda bem que eu não estava tão longe assim. Agora a gente vai chegando de mansinho. Estava recuperando porque eu corri demais. Na verdade ainda estou... Opa! Opa! Tem um Endominus ali com uma carcaça de tiranossauro. Um Rex, pelo que eu olhei rápido. Então, já vou descendo pra cá. Será que aquele filhote de tiranossauro fazia parte daquela carcaça ali? Tipo, era pai dele, sei lá. Pode ser, né? E eu estou já indo caçar o coitado. Não teve um minuto de paz. Olha só, tem um Carnotauro do Terror aqui. E enquanto isso, altas batalhas do nosso lado. Endominus, Hipo Rex, estão tudo lutando. Mandar amizade. E aí, garoto? Mandar ameaça aqui pra quem? Tá louco? Aí, já derrotaram e já caiu ali de sangramento. Opa! Vou me afastar porque vai sobrar pra nós. E por que a gente é inteligente? Porque a gente precisa. A gente precisa ser inteligente. Vou correr pra cá e estou vendo ali um Deinoqueiros também. Ó, está passando ali. Pegaram... Uh, eu achei que era o Carnotauro. Mas não. Vou pegar ele. Aqui, ó. Toma, estou mordendo. Aí, vai cair. Acho que eu vou conseguir derrotar ele. Não, na verdade, ele é bem poderoso. Tudo bem que... É um filhote de Rex, mas não é tão filhote assim. Opa! 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 Opa, Endominus! Calma! Eita! Mandar amizade aqui pra ela. Ele está bem ferido. Foi embora. Ó, tem uma outra Endominus. Aí, está vindo pra cá agora o Tiranossauro. Corre, corre. Aí, parou. Ah, o Carnotauro do Terror está atacando ele. Vamos ajudar. Aí, ó. Mandar ameaça. Está bem ferido já. Enquanto isso, o outro Hipo Rex ali está lutando com o Shunt. Não estou nem aí para a nossa batalha. Calma. Vamos. Só temos aqui que ter paciência. E dar um ataque certeiro tipo esse aqui. Ah, eu errei. Toma. Ah, quase. Ok. É isso aí, garoto. Vamos atacar. Vamos lá. Tentar fazer ele vir aqui para cima. E o outro vai girar ali. E agora eu vou. Aí, acertei. Ih! Ataque em grupo coordenado. Talvez algumas mordidas a mais. Tem o sangramento também, né? Eu acho que só de ficar esperando ele já vai cair. Vamos lá, vamos lá. Opa! Agora eu giro. Ih, vou, vou, vou. Para cima. Aí, mordi, mordi, mordi. Aí! Acertei. Ok, ok, calma. Tá, me afastei porque o outro tentou atacar ali e quase me acertou. E está ferido, pelo visto. Mas aquele requezinho ali está tentando... Ah, caraca. Ele está tentando pegar a ajuda aqui dos outros grandões. Ele vai girar e o outro vai vir. Agora, galera. É agora. Toma, peguei. Acertei. Beleza? Ajuda aí, carna. Ajuda aí, por favor. Ele já mandou ameaça. E agora é a nossa chance. Pegou. Ah, acertei. Ainda bem que ele gritou. Porque deu para dar uma mordida. Ah, ele vai cair, galera. Não tem nem o que ver. Mas ele está tentando. Tomou mais uma. E agora tomou outra desprevenido. Mais uma ameaça. Ele vai cair, galera. E agora? Toma, dei no meio dele. Não tem, galera. Ele vai cair. Ele já tomou várias mordidas. Calma, vou esperar o giro dele. Não, me acertou. Ah, agora eu fui errado. Tá, mas eu estou me recuperando. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Beleza? Toma mais uma. Ó, está indo ali morder ele. Mordeu. Vamos lá. Vamos esperar ele girar. Aí ele fica dando giro. Ah, peguei ele. Ok, agora o outro vai e morde. E agora eu vou e mordo. Ah, não cai, cara. Aí, acertei. Muito bom. Peguei o time certinho. Olha o ferimento do cara. Olha o jeito. Caiu. É, finalmente. E a carcaça já sumiu também. Opa, calma. Ó. O cara querendo aqui ameaçar a gente. Querendo furtar nossa carcaça. O cara ameaçando a gente ali, ó. Ó. Que isso. Mal deixou a gente se recuperar. Eu vou deitar, né? Ei, coordenado. Vou ficar junto com o carnotauro do terror, porque ele já atacou um terror num tiranossaurinha. Olha só, chegou um casal aqui de Nasutoceratops. Estão ali com Deinoqueiros. E tem um Hipo Rex lá no fundo. Mas parece que o nosso companheiro aqui já recuperou do sangramento. Pelo menos isso. Eu ainda tô, né? Baleado. E tem um Neuro olhando pra nós. Caraca. Cena do Jurassic Park 3 agora. É, mas ele tá vindo agora pra cima. Mandando amizade. Mandando amizade também. Opa, já me recuperei. Tá, mas parece que ele não vai atacar. Só tá olhando mesmo. E ali parece que não teve batalha nenhuma. Só tem os Nasutos ali em volta. O Neuro tá olhando pra nós. Cara, se eu tomar uma mordida de qualquer coisa, eu faleço. Claro que eu não vou tentar arranjar briga com esse Neuro. Ei, Neurão. É bonito, hein, garoto. Ele não tá enxergando a gente porque não tem olhos. É, mas ele tá mandando amizade, ó. Girando. Olhando pros lados. E aí, quer ir pra onde? Tá, manda amizade aqui. Sentou. Provavelmente ele quer recuperar porque... Ele tá bem ferido. Olha esse cara. Sai daqui, eu vou dar uma mordida nele. Só pra ele ficar esperto. Aí, ó. Mordi. Beleza. Vai vir ou não? Fica seguindo a gente? É, o Neuro Espino tá ali, ó. Deitou agora. Tá tomando mordida. Caraca, o que que tá acontecendo aqui? Ele quer lutar mesmo? Amizade, cara. Pronto, ó. Amizade. Eu dei aquela mordida porque o cara tava toda hora nos seguindo, né? Agora eu vou embora. Vamos sair daqui. Vou dar um grito. Aí. Tá vendo? Vamos sair correndo e tentar explorar um pouquinho mais. Olha só. Tem um Rex aqui, ó. Vou dar no meio dele. Se liga. Calma. Angulando aqui. Vamos manter a calma. E foi. Só tomou uma. Mordido com sucesso. Tá, vou sair correndo agora. Vambora. Mas bom, a gente vai ficando por aqui também. Tivemos altas batalhas. Foi sinistro. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ter que me esconder aqui porque eu tô muito ferido. Nem dá pra batalhar direito. Uma mordida de qualquer coisa a gente já falece, né? Então vou ficar aqui deitadão mesmo. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri